Que Deus santo, a Deus te abençoe, sem esquecer aquele risco de você. Saiba que a vida é o mundo mais valorosa, e de uma glória a viver. Que Deus santo, a Deus te abençoe, sem esquecer aquele risco de você. Saiba que a vida é o mundo mais valorosa, e de uma glória a viver. Que Deus santo, a Deus te abençoe, sem esquecer aquele risco de você. Saiba que a vida é o mundo mais valorosa, e de uma glória a viver. Saiba que a vida é o mundo mais valorosa, e de uma glória a viver. A vida é o mundo mais valorosa, e de uma glória a viver. Saiba que a vida é o mundo mais valorosa, e de uma glória a viver. Saiba que a vida é o mundo mais valorosa, e de uma glória a viver. Saiba que a vida é o mundo mais valorosa, e de uma glória a viver. Saiba que a vida é o mundo mais valorosa, e de uma glória a viver. Saiba que a vida é o mundo mais valorosa, e de uma glória a viver. Saiba que a vida é o mundo mais valorosa, e de uma glória a viver.